Os meus avós me contam essa história de uma índia muito bonita e muito orgulhosa. Todos os jovens da tribo a cortejavam, mas ela sempre desprezava todos. O seu nome era Jassi, como o da lua, porque ela era bela, altiva e distante. Todos perguntavam, Jassi, você não vai casar? Mas ela respondia, eu ainda não encontrei nenhum homem feito para mim. Até que no final de uma tarde, enquanto ela margeava um rio, ouviu uma melodia. Como nunca havia escutado antes, começou a procurar. E logo encontrou um rapaz sentado em uma pedra. A sua voz era linda. Jassi não quis interromper. E quando ele parou de cantar, a sua voz era mais linda. Quando ele falava, foi então que o rapaz convidou a Jassi para nadar. Ela nunca havia aceitado nenhum convite. Mas dessa vez ela aceitou. Nem parecia a mesma. Os dois ficaram lá juntos. Horas e horas nadando. Foi então que o jovem disse que já era hora de voltar. E disse que no outro dia eles iriam se encontrar. A Jassi quase não conseguia dormir a noite toda. No outro dia foi procurar lá na beira do rio. Mas não encontrou. Foi então que quando a lua cheia chegou, ela viu um rapaz saindo de dentro do rio. Jassi foi correndo. Queria gritar o nome dele, mas não sabia. E quando a Jassi abraçou, sentiu algo esquisito nas suas costas. Parecia até uma nadadeira de peixes. O que é isso? Perguntou Jassi. E ele, que tinha um sorriso no rosto, logo ficou irritado. Isso é o que os homens precisam quando estão morrendo afogados. E saiu. Mergulhou no rio. Jassi, desesperada, começou a procurar. Mas não teve jeito. Não encontrou. Agora a Jassi vive lá, mageando o rio. A procura daquele rapaz. As índias, que antes sentiam inveja de Jassi, agora têm pena. E vivem lá, murmurando, barixinha. Foi o Boto. Foi o Boto. Essa história é do livro A Namorada do Boto. Inspirada nos mitos Macurapi e Tupi. E quem gostou dessa história, bate palma.